Inaugurou nesta última sexta-feira em querência a loja Colchões Ortobom, o mais novo empreendimento da cidade em cama, desde os mais simples aos mais sofisticados colchões. O representante da Colchões Ortobom falou com a nossa equipe de reportagens sobre a qualidade dos colchões Ortobom. Vamos conversar então com o Alex e também com a Viviane e a Veluma. Nós estamos neste momento aqui em um dos mais novos empreendimentos aqui da cidade de Querença, que é a Colchões Ortobom. A Viviane está aqui presente e também a Veluma, que são as responsáveis pela loja. E o Alex, que é o representante da Colchões Ortobom, que veio dar uma olhada, que veio prestigiar e veio também ver como tudo foi colocado, se está tudo dentro das normas, dentro dos padrões que a Colchões Ortobom exige. Está tudo certo, Alex? Tudo bem? Prazer falar contigo. Prazer, tudo bem? Então, a gente, assim, com a parceria que a gente está fazendo aqui na cidade, a Colchões Ortobom, veio aqui para poder agregar valores na cidade. Uma parceria que a gente está fazendo com o seu Gilson aí, juntamente com suas filhas. Então a gente vê mais uma loja, são mais de duas mil franquias no Brasil inteiro. Então mais uma aqui em Querença e a gente espera, espera não, já está acontecendo, é uma parceria de sucesso aí. Então a gente vem para dar o suporte, para poder acompanhar aí e montar toda essa estrutura, juntamente, igual a gente ressalta, com a parceria dos franqueados. Então a gente vem aí para poder, como se diz, agregar na cidade, contribuir com o comércio local. Então, assim, a Ortobom todo mundo já conhece, é uma marca muito grande no país inteiro. Então, assim, é uma coisa grande para dentro de Querença, né, que se torna também uma cidade grande, né, pela estrutura, né, pelo poder que tem, né, de estar tendo uma loja como a nossa. Não assim, como se diz, merecendo no sentido da cidade, né, porque toda cidade cabe uma loja Ortobom. Então a gente está aí, está fazendo essa parceria, esperamos que seja uma parceria de sucesso. Está sendo já, né, e a gente espera continuar por muito tempo. Então, esse aí é o nosso recado. Tá certo, agora falando um pouco, Alex, sobre a qualidade, né, dos colchões, também são travesseiros, são roupas de cama, cama. Então, Alex, falando um pouco da qualidade, né, dos colchões Ortobom, né, tem também a linha de travesseiros. É fácil, né, falar sobre colchões Ortobom em termos de qualidade. Afinal de contas, um terço da nossa vida nós passamos sobre o colchão. Então, nada melhor e preciso, né, do que ter um colchão de qualidade. Agora, o lugar certo tem nome e endereço, né? É, com certeza. Aí é uma empresa que já vem há mais de 45 anos, né, no ramo de colchões. Assim, a gente vem, trabalhamos com toda a linha, né, assim, desde solteiro, casais. Não só colchão, mas a gente trabalha com cama, cabeceira, como você falou, adicionais que são travesseiros, jogo de lençóis, né. Então, na parte de cama, tudo que o cliente quiser, a gente tem, né, para poder estar oferecendo. E, como você falou, né, produto extremamente de qualidade. Certo, os preços são preços acessíveis também, né, Leandro? Exatamente, abrange todas as classes, né, porque muita gente tem aquela impressão, assim, ah, franquia Ortobom é um produto caro. Não é um produto caro, é um produto de qualidade que, né, vai satisfazer a cada um. É, satisfação, né, a pessoa quer, desde um produto, assim, mais barato até o mais caro. A gente não trabalhamos, assim, só com produto caro, igual muita gente tem essa visão, né. Então, é um produto de qualidade, um produto bem acessível para cada tipo de pessoa, né. Certo, então, parabéns, Alex, para você, parabéns também para as meninas, né, a Viviane e a Viluma, né, que são filhas do Gil, se vai estar, né, no dia a dia aqui na loja, vai estar atendendo aos clientes, se atendendo muito bem, diga-se de passagem. Parabéns, então, Alex, pela franquia, parabéns pelo sucesso e pela qualidade que é a Colchões Ortobom. Obrigado e esperamos, assim, os clientes venham nos prestigiar, né, venham comprar, porque com certeza vão estar levando produto de qualidade. Nós também conversamos com as principais responsáveis pela loja, que fez um convite todo especial para os clientes fazer uma visita na loja. Vamos conversar também com a Viviane, ela que vai estar, né, no dia a dia aqui na loja. Gostaria que você fizesse um convite, Viviane, pessoal que está em casa, que está acompanhando a gente, vim conhecer a loja. Queria convidar vocês para conhecer a loja, tem bastante promoção. A Black Friday já começa já a partir de amanhã, já com preços bem legais, né, Alex? Então, convido vocês. A partir de amanhã a gente já vai estar em horário de funcionamento normal. Acredito que amanhã até às 5 já, diretão. Tá certo. E quais as formas de pagamento, Viviane? A gente vai trabalhar com preço à vista, mas esse preço à vista tem a oportunidade de você fazer em 10 vezes no cheque ou também 10 vezes no cartão sem juros. E durante a inauguração da Colchões Ortobom, foi servido um delicioso coquetel para todos que estavam presentes. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto